Hoje vamos começar, vamos fazer outras técnicas aí de, pra derrubar o oponente, de queda, tá? Então vamos começar bem simples aqui. Vocês viram o primeiro movimento lá de drill, que era aqui, né? Uma perna na frente, outra atrás. O nosso companheiro vai ficar com a perna paralela. Pode ficar com a perna paralela, Jonathan? Só pra, só pra nos ajudar aqui. Então, simplesmente eu vou daqui, ó. Eu vou me abaixar, joguei o joelho na frente, abracei. Na hora que eu for abraçar a perna, eu vou jogar meu ombro contra a barriga dele lá, empurrando. E vou dar o passo pra frente, só isso aqui. Aí cheguei aqui, vou contra a base, tá? Sempre lembrando que a base é bem fechada, porque aí fica fácil pra você abaixar e jogar a perna pra frente. Se a base estiver muito grande, é meio difícil você jogar o joelho na frente, é meio incômodo. Então, a basezinha fechadinha, me abaixei, joguei, abracei, empurra e joga a outra perna na frente. Lembra sempre de quando você projetar seu corpo pra frente, dá uma pancada realmente ou com o ombro ou com a cabeça lá, ó. Vou, tá? Bate pra ele sair do lugar. Bate pra ele sair do lugar. Quando a gente entrar também, sempre lembra... Deixa paralelo a perna, isso. Quando entrar também, lembra sempre da postura, tá? Baixa bem, jogou o joelho no chão, bateu lá, ó, a cabeça fica pra cima. Nunca deixa ela muito pra baixo, tá? Deixa pra cima, pra que você não tenha muito perigo ali dele envolver teu pescoço, te pegar numa guilhotina, tá? Então sempre postura. Até mesmo porque também, às vezes, ó, vira aqui. Às vezes também na luta, quando eu vou pra trás e vou bater aqui com o ombro nele pra jogar ele pro chão, às vezes ele tem uma boa base, ele dá um sprawzinho, ele joga a perna um pouquinho mais pra trás lá. Aí o que que eu vou fazer, ó, ao invés de continuar indo pra frente, porque aí vai ser meio difícil, eu venho com a perna pra frente e começo a levantar essa perna aqui e jogar ele pro lado, ó, com a minha cabeça, tá? Então por isso que às vezes a postura é importante. Tchau, tchau.